oi gente vim aqui pra ensinar pra vocês como eu estou prometendo só coisas legais pra vocês olha que lindo que eu vou ensinar pra vocês de lã e isso aqui de feito de meia fina e eu vou ensinar passo a passo pra vocês tá bom vocês vão precisar de lã isso aqui gente olha o que eu fiz pra fazer o pompom o que eu fiz peguei o papelão isso aí papelão vocês podem pegar de caixa velha sapato qualquer coisa só pra fazer o molde porque a peça pra você fazer o pompom é cara às vezes não acha então eu tenho uma solução você pega o papelão pega qualquer coisa redonda faz o molde recorta faz esse furo aqui no meio e faz isso aqui olha gente faz essa abertura aqui por onde que vai passar a lã aí a gente vai enrolar a lã todinha entendeu no papelão e depois a gente vai corta pra fazer o pompom vocês vão ver como que é fácil então eu vou primeiro ensinar mostrar pra vocês os materiais depois vou ensinar vocês como faz o pompom a lã isso aqui olha gente é meia também de artesanato meia fina que vocês compram vem assim a perna entendeu que eu vou ensinar vocês a fazerem a orelha dele que vai ficar linda super charmosa qualquer coisa redonda também um maiorzinho menor que eu vou ensinar depois de mostrar pra vocês qual é o processo e nós vamos a tesoura a cola quente e olha gente eu achei isso aqui olha olha que gracinha já é a bochechinha com o narizinho e o dentinho eu achei lá na na casa de coisa de artesanato aí eu achei bem legal e eu vou mostrar pra vocês porque esse aqui olha eu fiz normal tá vendo ai vou ensinar pra vocês também a fazer o bigodinho do coelhinho com esse fiozinho de nylon e eu vou mostrar pra vocês passo a passo bom primeiro passo e nós temos também vamos precisar também esse arame aqui ó chama-se arame de artesanato isso tudo aqui vocês acham em armarinho tá bom gente aí vamos fazer assim olha vamos pegar a lã e vamos enrolando aqui ó por isso que essa abertura para ficar mais fácil para passar a lã aí vocês vão dando voltas aí fica bem mais fácil tá vendo vocês vão contornando isso aqui tudinho dando várias voltas quanto mais voltas mais bonito vai ficar o pompom mais cheinho mais fácil de cortar aí vocês vão fazendo olha vocês gastam um novelo de lã tá lá pra fazer baratinho custa 3 50 novinho pelo menos aqui em vitória aí vocês vão fazendo eu quero falar também que eu vou dividir e vai em um máximo se os três vídeos sobre vou fazer um tutorial de páscoa que eu quero mostrar pra vocês várias coisas de artesanato bem legais para vocês fazerem para você fazer a festa entendeu o almoço decorar sua mesa e vai ser assim uma coisa bem legal para vocês entendeu olha por isso que eu falei para vocês vocês teriam que colocar dois dois discos do mesmo tamanho entendeu porque na hora que for cortar vai ter esse espaço aqui para entrar a tesoura para ficar mais fácil de cortar aí vocês vem aqui ó e vai cortando a lateral todinha dele tá vendo gente aqui ó aí tem isso aqui ó aí vai ficar mais fácil olha para vocês cortarem a lã então ó aí vocês enfiem a tesoura aqui ó encaixa ó aí vocês vão cortando tá vendo dá para ver eu vou explicar para vocês porque o que que eu fiz aqui tá tudo meio duro e tem que ser com a tesoura fina para caber aqui ó aí ó tá vendo porque fica assim ó né aí o que que a gente vai fazer vai pegar um pedaço de lã e vai colocar aqui ó passar com ela aqui por no meio dos dois papelões vamos então vamos lá vamos lá ó o Aí nós vamos tirar o papelão Olha como é que saiu Perfeitinho Lindo, né? Aí o que vocês fazem? Olha como economiza lã também Aí é só aonde ficou maiorzinho Vocês irem tirando, tá vendo? Olha que gracinha, gente Lindo, né? Agora eu vou Aí como eu falei pra vocês O molde foi Esse, o maior Pra fazer o corpinho São dois também que a gente coloca Pra poder cortar a lama mais fácil E outro menor Um pouco menor, tá vendo? Não é? Ó Um pouco menor Só pra dar a ideia Saber que é o corpinho e a cabeceira Tá aqui, gente Olha os dois compostos O menor E o maior É o corpinho Aí nós vamos fazer Ó Vamos amarrar Viu? Vamos dar outro nó Reforçar E forçar Agora a gente vai começar a decorar Olha Agora vamos colocar os olhinhos O olhinho Eu peguei essas duas continhas Tá dando pra ver? Duas bolinhas Porque eu achei mais bonitinho Porque tem outro Esse olhinho aqui, olha Mas eu achei que ele fica Meio sumido na lama Então a bolinha Eu achei que fica melhor Olha Colei o olhinho E eu tô colando com a cola quente Tá bom? Olha Agora eu vou testar isso aqui, olha Que eu falei pra vocês Que eu achei lá no armarinho Eu achei interessante E como eu já tinha esses dois Aí eu resolvi fazer com isso com vocês Vai ficar muito bonito Olha No meio Aqui, olha Quase pronto Olha que gracinha Agora vamos fazer a orelhinha A orelhinha, como eu falei com vocês Esse fio aqui, olha Você quer ver ele até na mão Aí o que você vai fazer Você vai pegar algo redondo Faz o aro Faz o aro Ele é muito fino Esse fio Esse aramezinho Olha Vai ficar assim Aí o que vocês vão fazer Vem com a meia Vem com a meia E faz isso aqui, olha Faz isso aqui Tá vendo? E eu esqueci de falar pra vocês também Existe a linha mágica E eu tô aqui com o fio de overlock Pode ser também com linha normal Não tem problema É só pra vocês prenderem E essa meia E essa meia Aqui, olha Olha Aí fica assim Assim Aí vocês veem aqui Aqui também, olha No menorzinho Eu fiz isso assim Pra ficar mais bonito Entendeu? Pra chamar mais atenção E eu também gosto de cor Tá, gente? Eu acho muito 10 cor Olha Na argolinha menor Eu venho com rosinha E vou fazer a mesma coisa Tá vendo? Agora, olha o que eu vou fazer Vou pegar Isso aqui, olha E vou fazer isso aqui, olha Fácil, né? A mesma coisa aqui, olha E vou colocar aqui, olha Ficou a orelhinha pronta Aí eu venho com o fio Ajeito Bem bonitinha Aqui tá pronta a orelhinha De meia Bonitinha, não ficou? Aí agora a gente vai colocar Na cabecinha Do coelho Se vocês souberam O que que eu esqueci O rabinho do coelho Também é feito de pompom Vê se pode, gente Eu esqueci o rabinho do coelho Não pode coelho sem rabo Não dá certo Olha Vamos colocar cola E vamos colocar o rabinho dele Aí a gente Vem aqui, olha Que bonitinho, gente Ó Coloca o rabinho Ele não pode ficar sem rabinho, né? Aí Quase pronto Coloquei cola quente Segurei Ficou Tá ficando bonito, não tá, gente? Mas Eu falei pra vocês Que eu ia mostrar muita coisa legal pra vocês Não acreditarem em mim, né? Falar nisso Vocês têm que curtir o vídeo E se inscreverem Porque eu tenho muita coisa legal O projeto tá lindo do canal Eu não estou fazendo propaganda pra fazer Porque eu tô apostando nesse 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 Canal Porque tá muita coisa assim Super que eu gosto de fazer E eu tô fazendo com muito amor mesmo Pra vocês Se inscrevam Curta o canal Valoriza o canal Tá bom? Que eu dependo de vocês Olha que gracinha Não ficou? Gostaram? Olha Uma coelhada, né? Gostaram? Olha que coelhada, gente Olha Coelhinho da Páscoa Que traz isso pra mim Gente, eu esqueci outra coisa Vocês nem imaginam Eu esqueci o bigode dele E eu vou colocar Olha O bigode Eu peguei fio de nylon Pintei as pontinhas de preta Pra dar um visual Amarrei aqui no meio E agora é só colar Com cola quente também Nunca é tarde Pra lembrar, né? Olha como ele ficou bonitinho Não ficou? Vocês gostaram? Se inscrevam no canal Porque eu tenho Muita novidade Tá bom? E vamos Comemorando A Páscoa Fazendo a Páscoa E que seja Uma Páscoa Super abençoada Pra todos nós Beijos Beijos De Márcio Carvalho De Márcio Carvalho